salve galerinha do youtube continuo aqui com as nossas aulinhas de eletrônica digital vamos estar finalizando aqui nosso bloco de as let's são as memórias guarda um bit a gente vai estar vendo agora a let de tipo d ou seja data né ela tem um enable e uma entrada tipo data e vamos fazer um teste antes de explicar como ela funciona aqui eu vou colocar um dado um por exemplo o momento em que eu ativar e nem book esse dado vai ser guardado ali na saída que obviamente que vai ser o inverso né se eu colocar um dado tipo zero ele já vai direto para lá quando eles ativar o novo não importa que eu mexo aqui né a end não vai deixar passar de jeito nenhum então se eu quiser colocar um dado novamente é só habilitar aqui novamente é joia dessa forma a gente vai estar adicionando dados de uma forma sincronizada para isso eu utilizei a primeira entrada né que é o set diretamente e o reset vai ser sempre o oposto com essa note a note vai sempre por aqui o zero quando aqui for um e vice versa dessa forma a let vai funcionar colocando o que tem data na saída é joia agora vamos ver aqui a nossa principal e é o nosso flip flop mestre escravo é o master e slave né a gente pode ver que é bem diferente diferente ele tem duas letras realmente uma vai ser o mestre outro escravo e vamos testar aqui para ver como é que ela funciona joinha aqui eu vou setar um bit vou ver aí você tá conforme eu vou de um um croque né tá aqui citado dado se eu quiser resetar mesma coisa tô indo foi um zero já já ativou a minha let da entrada porque ela tá em positivo então todos os três estão nenhum vai entrar um aqui vai sair um invertido virar zero e essa parte que está bloqueada né que precisa ter dois um só poder alguma coisa acontecer enquanto que essa que recebeu um ela está só aguardando o clock mudar para poder ela trocar o estado então quando eu fizer quando pressionar aqui né vai entrar um aqui e vai mudar o estado vamos a ver joinha agora como a let que recebe os dados está bloqueada né foi para zero o enable a end não vai deixar passar de jeito nenhum então eu posso estar mudando os dados à vontade que não vai acontecer nada então você tá aqui vou resetar o bit agora a gente pode estar vendo que só falta um quando eu mudar o clock e ela vai guardar já trocou aqui ó momento que eu ativar o clock e essa porta vai mudar o estado novamente e olha já é assim que funciona o flip flop master slave agora se a gente acionar os dois as duas entradas nesse caso aqui vou zerar o clock né quando eu acionar novamente que a gente vai ter aquele estado que é inconstante que fica trocando o tempo todo não vai acontecer mais vai trocar uma vez porque ela vai depender do clock ou precisar se eu ficar dando o clock aqui ela vai ficar trocando sempre na borda de subida né do zero para um passou do zero para um ela muda então praticamente esse é o objetivo que dá a melhoria do flip flop master slave né finalizando aqui o bloco das nossas let's e flop agora realmente a gente vai ver os blocos né que vão ser todos os flip flop vão estar dentro de uma caixinha e a gente vai apresentar vendo como eles funcionam na prática né não tá utilizando eles na prática o objetivo aqui do desde o início a gente viu que o diodo o diodo é feito de cristal pn o transistor tem mais um que é o pnp as portas lógicas são feitas de transistas a gente vai ver que os nossos blocos de funções que ficam dentro dos seis são feitos de portas lógicas combinadas né e aí a gente vai subindo cada vez que vai subindo vai aparecendo mais itens para o pessoal tenha gostado aí entendido qualquer dúvida pode postar nos comentários quem gostou dá um like para ajudar o canal até a próxima e galera valeu e aí e aí e aí e aí O que é isso?